Aêêêêêê, meu Brasil, é o Cabeça Branca, aí, segura, disparou, disparou Cabeça Branca é o nosso presidente, eu tô contando as horas pra ele voltar Tô com saudade do churrasco com cerveja, Cabeça Branca só você pra me ajudar Os invejosos já estão desesperados, porque a onda agora é selfie com o patrão E o patrão é o Cabeça Branca, o mais querido, preferido da nação E quem disparou foi o Cabeça Branca, quem tá liderando é o Cabeça Branca E todo mundo tira selfie com coroa, quando ele voltar aí vai ser sua vida boa E quem disparou foi o Cabeça Branca, quem tá liderando é o Cabeça Branca E todo mundo tira selfie com coroa, quando ele voltar aí vai ser sua vida boa Aêêêê, meu Brasil, vá agora mesmo no Youtube e se inscreva no canal Madeira do Brasil Cabeça Branca é o nosso presidente, eu tô contando as horas pra ele voltar Tô com saudade do churrasco com cerveja, Cabeça Branca só você pra me ajudar Os invejosos já estão desesperados, porque a onda agora é selfie com o patrão E o patrão é o Cabeça Branca, o mais querido, preferido da nação E quem disparou foi o Cabeça Branca, quem tá liderando é o Cabeça Branca E todo mundo tira selfie com coroa, quando ele voltar aí vai ser sua vida boa E quem disparou foi o Cabeça Branca, quem tá liderando é o Cabeça Branca E todo mundo tira selfie com coroa, quando ele voltar aí vai ser sua vida boa E quem disparou foi o Cabeça Branca, quem tá liderando é o Cabeça Branca E todo mundo tira selfie com coroa, quando ele voltar aí vai ser sua vida boa E quem disparou foi o Cabeça Branca, quem tá liderando é o Cabeça Branca E todo mundo tira selfie com coroa, quando ele voltar aí vai ser sua vida boa E aí, meu Brasil, segura a bozoiada que o coro é grande, o coro é grande